Música Quando a gente fala de doenças de inverno, a gente também tem que pensar da imunidade. Quais são as pessoas que estão mais propensas a ficarem doentes nesse período do ano que exige que a gente não só esteja bem agasalhado, mas que a gente esteja bem alimentado. Então vamos falar um pouquinho sobre a alimentação. Que tipo de alimentação que é ideal, já que a gente no inverno não gosta muito de verdura, não gosta de tomar coisas geladas, que coisas que a gente gostaria de passar para vocês que são importantes. Então eu diria assim, todas as sociedades recomendam que a gente coma frutas, legumes, verduras e proteínas como carne, frango, peixe e faça pelo menos seis refeições pequenas durante o dia. Não seja aquelas refeições muito proeminentes, não fazer tipo seis refeições ao dia com elas ricas em frutas, legumes e verduras. E tenha sempre proteínas, lembrem bem. Então a gente consegue fazer bem. Ah, mas seis refeições é muito? Não, mas se você pensar que cada três, quatro horas você se alimenta um pouquinho, você não vai ficar faminto, você não vai ter problemas de risco de engordar, porque vai ser saudável e você vai estar fazendo com que o teu estômago tenha aquela informação de que tem comidinha aí dentro da tua barriga e não precisa você estar se empanturrando com muitas comidas. Então olha só, líquidos. Um litro e meio a dois litros de líquidos por dia são importantes para você hidratar o seu corpo. Afinal, somos 70% de água, então nós precisamos hidratar o nosso corpo. Hidratando, a gente está mantendo também menos secreções, retenção de secreções de nariz, né? Secreção que a gente tem na traqueia e a gente pode evitar as tosses, né? E todas as doenças respiratórias. Então lembrem sempre, uma boa alimentação e uma boa hidratação evitam as doenças do inverno. Tchau, tchau. Tchau.